Música Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite Fazendo mais esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando o chalézinho Tá vendo? A frente Tá assim, ó Mostrar aqui bem de longe pra vocês Pra vocês verem quanto tá ficando Tá vendo? Os carros passando aqui, ó É assim que tá ficando, ó O pedreiro já fez tudo as vigas Quero mostrar pra vocês tudo que eu estiver fazendo aqui na minha casa Que nem eu falei pra vocês Olha aí, ó Como é que tá ficando Já Falta agora só pôr as grades Que essas grades ali estão provisórias, né? Pra cachorro não sair, tá vendo? Ó Então eu tô mostrando pra vocês aqui Passo a passo Eu quero mostrar Tudo, tudo, tudo Que eu tô fazendo aqui, ó O chalézinho como ficou O pessoal tá falando porque que eu não fiz mais alto Mas eu não fiz, pessoal Porque senão ia fechar muito o chalézinho, né? Olha como tá bonitinho Tá vendo, pessoal? E essa calçada também Mais pra frente eu vou trabalhar ela Não vai ficar assim, ó Vou trabalhar ela Tá vendo? Muito entulho aqui ainda As gramas praticamente estão quase todas mortas, né? Porque pôs muito material aqui em cima E tá lá O pedreiro só vai vir no fim de semana, né? Adiantou um pouco essa semana Agora ele vai vir só no fim de semana E meu esposo tá lá Fazendo também um pequeno serviço lá, né? Pôr nos canduítes, né? Pra pôr as lâmpadas no jardim Tá assim Esse portãozinho vai sair daqui, né? Aqui a gente vai colocar um outro E tamo trabalhando Tamo trabalhando aqui essa Essa parte agora Tá, pessoal? Tá vendo esse videozinho aqui Só pra mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar aqui do lado de dentro Como que tá ficando também Olha lá Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Ah, muito serviço aqui Ó Ainda falta ele rebocar Só essa partezinha agora, né? Olha lá como tá ficando Que nem eu sempre falo, né, pessoal? Tá ficando show de bola O esposo tá ali, ó Quebrando ali pra Colocar os canduítes Pera aí, Reinaldo Fala um oi aí, pessoal Oi, pessoal Tudo bem aí? Vamos lá que tá louco Tá trabalhando? Tá vendo? É isso aí Tá ficando bom, pessoal? Vou mostrar tudo Que eu tô fazendo aqui Pra mostrar aqui, ó Esse caminho aqui, ó A minha seguidora aí Perguntou como que é Isso aqui É... É a Cássia, né? Esse aqui não é um caminho feito de cimento Isso aqui é de... Tipo esses... Esse estoquinho de cimento Tá vendo, pessoal? Esse aqui vai sair daqui também Tá vendo, ó? Olha aí, ó Tá vendo? Vai fazer aqui Um outro trabalho Esse estoquinho vai sair Então, esse caminho aqui É feito com esse estoquinho, ó Aqui no meio do... Tá vendo aí? Olha como que fica Vou mostrar bem de perto pra vocês verem Tá vendo? Ó É um estoquinho, né? Que o pessoal faz Que eles vendem, ó Olha ali, ó Aí a gente colocou aqui Pra fazer um caminhozinho Pra não ficar pisando direto na grama, né? Mas é isso aí, ó Aqui a gente vai trocar essa caixinha Né? E é isso aí E olha lá Uma chalézinha Show de bola, né? Então Eu não quis fechar muito, não Mas é assim, pessoal Muito trabalho aqui Muita bagunça Muita bagunça E é isso aí Deixando esse videozinho aqui pra vocês Desejando tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe vocês aí grandemente Tá, pessoal? E cada detalhe que eu fizer aqui na minha casa Eu já falei pra vocês Eu vou tá mostrando Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo video Se Deus quiser Eu sei que ele quer Tchau, tchau Tchau, pessoal